Salve, salve galerinha, Jonah na área Passando aqui pessoal, pra mostrar pra vocês como você pode fazer a sua live na Twitch e no TikTok Direto do PS4 ou do PS5 Sem utilizar a placa de captura e sem utilizar o PS Remote Vem comigo no vídeo que vai ser bem top pessoal, roda a intro aí galerinha Então pessoal, como eu falei no início do vídeo A gente vai fazer essa, conseguir fazer essa live na Twitch e no TikTok Sem o PS Remote e a placa de captura O PS Remote você consegue fazer, só tem um problema que eu tive Ele é meio bugado, geralmente a live cai, a conexão cai Você tem que ficar reconectando várias e várias vezes, o som buga A imagem fica na resolução ruim Principalmente no PS4 E se você não tem um notebook ou um PC muito bom Que é o meu caso, que eu tenho um notebook bem mediano assim, sabe? Aí eu consegui achar uma maneira Que você pode fazer essa live multi-plataforma sem precisar da placa de captura ou do PS Remote A placa de captura você consegue usar a live legal e tal, mas só na plataforma Por exemplo, aqui eu tô no Streamlabs, só no Streamlabs no caso Você não consegue abrir uma outra porque além de ficar muito pesado É difícil conseguir controlar as duas, né? Então essa forma é bem simples que eu desenvolvi, galera Primeira coisa, eu faço a live no TikTok pelo TikTok Studio, certo? Que tá aqui já, TikTok Studio Você baixa o TikTok Studio, é a plataforma de streaming do TikTok O Streamlabs eu tô usando só pra gravar aqui o vídeo Então você vai baixar aqui No TikTok, a princípio, você pode fazer a live a partir de mil seguidores Porém, você consegue fazer essa live sem precisar ter os mil seguidores Só você ter no canal da Twitch, você consegue Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo Como fazer a sua live no TikTok sem ter os mil seguidores Você só precisa ter o canal na Twitch Então você abrir o TikTok e vai ao cadastro e tal Você vai nas partezinhas que a gente sabe que tem que fazer Aqui já é tudo certo o TikTok Studio Você vai adicionar uma cena, certo? Que no caso aqui eu já adicionei Que é uma cena em branco, a princípio Vou adicionar uma outra cena aqui pra vocês verem Ó, a cena você pode escolher aqui A cena em branco ou a cena com lealtzinho legal Que você pode colocar a tua câmera aqui Se você tiver webcam Mas eu vou adicionar uma cena em branco Porque a princípio eu faço a live utilizando a câmera do PS4 Ou se você não tiver câmera também Então eu adicionei a cena, certo? Outra coisa pessoal Você vai precisar deixar o seu navegador aberto Certo? Na sua live aqui Então você vem aqui Canal Ah pessoal, também aproveitando Tem o canal na Twitch, tá? JonahGames98 Segue lá no Twitch Faço lives de vários jogos Séries Todo dia tem live lá Então pessoal Você vai abrir o chat aqui Ele vai pra essa tela O que é essa tela? Essa tela é onde vai sair a tua live Tua live vai ser aqui Sua live vai aparecer aqui Você deixa em tela cheia aqui Então tua live vai ficar em tela cheia aqui Voltamos pro nosso TikTok Studio Na cena Você vai vir em Mais Adicionar essa fonte aqui Captura de janela O que é essa captura de janela? Aqui vai capturar a sua aba do navegador que tá aberto Certo? Então você vai em captura de janela Adicionar E você vai selecionar Aqui A janela que tá aberta lá Certo? Adicionei Tá aqui galera Show de bola O que você vai fazer agora, tá? JonahGames E agora? O que a gente faz? Você vai abrir a sua live No PS4 Deixa eu só deixar certinho aqui Pra gente abrir a live No PS4 Deixa eu tirar essa parte Que abriu aqui Então Vamos lá Eu vou abrir a live no PS4 agora, pessoal E aqui está a live, pessoal Rodando na Twitch, certo? Pode ver aqui É Uma dica Deixa Sai Coloca a transmissão da live lá No PS4 a 60 FPS Que você vai ter uma imagem um pouquinho melhor Pra retransmitir No Tik Tok Certo? Você pode ver que o som está saindo do jogo aqui O seu microfone vai estar lá no PS4 Então Tudo que você falar vai sair aqui Se você tiver a PS câmera Você coloca a PS câmera aqui Se você não tiver Deixa só no jogo Mesmo aqui Pra galera ver você jogar e conversar, né? Via pelo microfone O somzinho sai aqui Lembre de deixar esse aqui Desativado E lembre de que aqui você controla O volume Mais baixo Mais alto A aba não pode estar mutada Pessoal lá do navegador Lá na live da Twitch Deixa a A aba com som Certo? Que vai dar tudo certo Aqui Você pode visualizar Como que a live está saindo Aqui Nessa parte Visualização de celular Ó Aparece aqui a live Você vai estar falando E aqui o chat Conversando com você Isso aí Pra você controlar os chats Aqui aparece o chat da Twitch É só você Cuidar aqui E cuidar lá da live da Twitch E aqui você tendo A live Multiplataforma Beleza, pessoal? Agradeço a quem Companhou todo esse vídeo Espero que tenha ajudado vocês Espero que vocês Consigam fazer a live Coloca nos comentários Se vocês tiveram Alguma dúvida Coloca se deu certo Também E não esquece De deixar o like E se inscrever Pra não perder Os próximos vídeos Beleza? Obrigado, pessoal Fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti